Vamos lá minha gente, agora premiado no ar! Não diga alô, diga Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável, dois vale-almoços lá na Ed. Atenção, alô! Ed, sabor natural, lugar de alimentação saudável, uhuuu! Eu não ouvi, ele falou? A ela, então tá ótimo, os meninos aqui tão dizendo aqui, olha, a auditoria tá dizendo que a pessoa ganhou, fala com a nossa produção, tá ótimo, um beijo pra todo mundo do Alvorada. Bruno, você que é contigo! Então nós pedimos nesse momento a sua atenção, a sua audiência, porque está no ar o Agora Polícia! Uma quadrilha foi presa suspeita de roubar, adulterar e vender carros para outros estados. Eles foram presos na BR-174 com uma picape de placa clonada, que seria levada para Boa Vista. Vamos acompanhar a reportagem? Roda aí! Risonildo César Cavalcante, Adélisson Tinoco da Fonseca, Wellington Costa Rodrigues e Flávia de Oliveira Rezende foram presos nesta terça-feira. Com eles foi apreendida uma picape que estava com a placa clonada e seria levada para Boa Vista, em Roraima. A gente já vem com a... desde quando nós entramos aqui, há dois meses atrás, nós estamos trabalhando nessas quadrilhas especializadas de clonar picapes, roubar as picapes aqui, cloná-las e encaminhar para outro estado. Além do veículo, a polícia apreendeu celulares e uma pequena quantidade de entorpecentes. Adélisson, além de ser autuado por receptação e associação criminosa, também vai responder por tráfico de drogas. Na casa do Adélisson, tinha uma quantidade de droga, ele está sendo autuado, além da receptação e associação criminosa, pelo crime de tráfico de drogas. O grupo foi levado para audiência de custódia. E a gente continua no destaque de polícia porque na manhã de hoje um casal foi preso em um adolescente de 16 anos foi apreendido. Eles assaltaram mais de 20 pessoas da zona leste de Manaus. Até trabalhadores do distrito que aguardavam as rotas foram vítimas dos bandidos. O Juscelio Paiva traz os detalhes aqui na tela. Olha só, Marcelo Asmar, todos esses celulares que estão aqui no balcão, eles não estão à venda não. É que eles foram roubados hoje de manhã de trabalhadores, de pessoas que estavam em paradas de ônibus aqui na zona leste de Manaus. E eles foram roubados por essas três pessoas. Um adolescente de 16 anos e dois jovens. Um casal que foi identificado pela polícia como Bianca Araújo Chaves, de 22 anos, e o Elson Ferreira, do nascimento, de 25 anos. A ação começou depois que eles roubaram um veículo e começaram a fazer um arrastão na zona leste aqui da capital. Além dos celulares, relógios, olha só, as bolsas das vítimas ainda aqui no 9º Distrito Integrado de Polícia. Todo esse material foi recuperado pelos policiais militares da 11ª Companhia Comunitária. Todas as vítimas vieram até a delegacia. A polícia conseguiu prender o trio depois de localizar o veículo lá na bola do produtor. O carro está lá do outro lado da rua, batido, com suspeitos na fuga, tentaram fugir e acabaram batendo o veículo. Esse carro aqui, que como diz na linguagem policial, ele foi tomado de assalto aqui mesmo na zona leste. Olha só como é que ficou o veículo roubado pelos suspeitos. Mais uma vítima. Todas as vítimas, mais de 20 pessoas, vieram até o 9º DIP para registrar o boletim de ocorrência e recuperar seus aparelhos e seus objetos. E aqui nós conversamos com duas das vítimas, trabalhadores do Distrito Industrial, que seguiam por volta das 5h30 da manhã de hoje para o trabalho, quando foram vítimas dos assaltantes. Entre eles, repito, o adolescente de 16 anos, e eles estavam armados, segundo a polícia, com um revólver calibre .32. Eu estava indo pegar a rota, me abordaram na rua. Parou rápido, e falou, perdeu, perdeu. Passou lá, ele apontou a arma na minha cara e falou que ele não tirou a minha cara e eu só fui jogar o celular no chão. E é assim, o pessoal fica com muito medo lá, porque não é a primeira vez que tem assalto ali. É frequente, frequentemente tem assalto lá. Aqui na delegacia, o casal foi autuado pelo crime de roubo e também porte ilegal de arma de fogo. Já o adolescente foi levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Gisele. Agora, Márcia, você viu aí, né, uma quantidade enorme de tablets, de bens, de celulares. Dá para a gente mostrar aí rapidamente? Porque eu fico muito triste com o negócio desse. E a mulher envolvida no crime também, mais uma, né? Fui assaltado duas vezes em menos de cinco meses. Agora, olha só a cara dos marginais aí. Tem um que está com uma espinha carnal, chega dá para fazer um prato ali, né? Ai, credo! É, não fica nojinho não, porque agora sabe o que mais me impressiona? É a abordagem dessas pessoas. Eles não têm pena de ninguém não, Márcia. Eles chegam, se não der o celular, se não der o pertenço que a gente tem, que a gente compra todo mês ali, né, que a gente adquire. Se a gente não der, a gente é morto, mano. A gente leva facada. E se não tiver nada, também morre. Ainda tem essa. O cara chega lá para roubar, se você não tiver nada... Agora, esse é o momento que a gente reitera aqui, que a gente mais uma vez reafirma a necessidade de você se cuidar. A polícia está na rua, está fazendo batida. Nesse caso aqui, a polícia estava na área e quando as pessoas, as vítimas reclamaram, os policiais saíram em perseguição e acabaram prendendo essa quadrilha. Agora, é muito importante que nós tenhamos cuidado. Nada de ficar andando na rua, falando no telefone, com fone de ouvido. Não, não façam isso, porque chamam o ladrão. Ele vai saber que você tem um celular. E adolescente, mais uma vez, envolvido na criminalidade, como esse que a gente vai trazer também agora, né? E dessa vez, um de 16 anos que foi apreendido depois de uma denúncia anônima, Márcia. Ele era usado como mula, como mula, para fazer transporte de drogas. Vamos ver. Após uma denúncia anônima, as equipes do 12º DIP chegaram a um adolescente suspeito de tráfico de drogas. O jovem de 16 anos assumiu fazer o papel de mula, levando drogas para outros estados brasileiros. Por meio do nosso, diz que denúncia, no WhatsApp, 999-62-4480. E nessa denúncia, ela informava que o menor estava viajando, costumava viajar para Curitiba, para levar entorpecente a mando de um traficante aqui da cidade. Então, a equipe se deslocou para a residência desse menor hoje, né? Lá, encontrou essa munição que foi apresentada aqui e ele, de fato, confirmou que realizava esse transporte. Após a abordagem do adolescente, a polícia chegou a Paulo Henrique Prado de Negreiros, de 41 anos. Na residência de Paulo, foi encontrada aproximadamente 2 kg de maconha do tipo skunk, avaliada em 14 mil reais e 12 cápsulas de espingarda calibre 12. Fomos na casa do Paulinho e na casa do Paulinho encontramos escondido dentro da residência dele, dentro da cama, ele tem uma cama box com baú, dentro desse baú, encontrou ali uma caixa com esse material entorpecente. Tchau para esses aí, né? E olha só, mais uma quadrilha é presa pela polícia civil. 4 homens são acusados de roubar cerca de 30 mil reais em celulares de uma empresa do Distrito Industrial, em setembro deste ano. Quem traz os detalhes aqui na tela para a gente é o Gilcelio Paiva. Gilcelio! Pois é, Bruno, foi a quadrilha que roubou 30 mil reais em dinheiro durante um assalto em setembro deste ano em uma empresa que presta serviços veicular lá no Distrito Industrial foi presa. Hoje foram apresentados aqui na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, três dos suspeitos. São esses que aparecem aí nas imagens. Eles foram identificados como Armando Ramos Tacapaz, que é conhecido como Bené, o John Sullivan Rodrigues de Oliveira, o John John e o Saulo Maciel Chagas, de 27 anos. Agora, olha só, o assalto lá na empresa, ele foi arquitetado, foi planejado por um ex-funcionário da empresa. Mas quem vai passar mais detalhes é o delegado Adriano Félix, o titular aqui da DEFD. Delegado, que chama a atenção aí, além da ação dos assaltantes, um ex-funcionário que participou. Eu queria que o senhor relatasse como é que foi no dia do assalto lá nessa empresa. Na época, ele era funcionário ainda, então isso aí deixou a gente meio preocupado, tendo em vista as pessoas que estavam trabalhando com esse empresário. Mas o Armando e o Jonas, que ainda está foragido, vulgo cachorrão, eles adentraram na empresa, renderam os funcionários que estavam ali naquele momento, na parte do financeiro, e de forma brutal, aterrorizante, chutaram funcionários, falaram que ia matar o proprietário, o empresário. E atrás desse dinheiro que estaria sendo usado para o pagamento de alguns funcionários apenas. Então, são integrantes de uma associação criminosa, que a gente não descarta a possibilidade de terem feito outros roubos no distrito industrial, em empresas, até porque são indivíduos que já têm passagem pela polícia. Mas a equipe da DRF conseguiu deter esses integrantes ontem à tarde e retirar de circulação, tendo em vista que essas pessoas não podem estar no convívio social. E a polícia, só para complementar, chegou no trio aqui também com a ajuda do ex-funcionário. Ele também foi preso, foi identificado como Davidson Igor Maia da Silva. Agora, delegado, por que ele não ficou preso? Ele colaborou com a investigação? Perfeitamente. Nós fizemos um tipo de delação premiada, onde ele nos ajudou a identificar e qualificar o restante dessa associação aí, que estavam praticando esse tipo de crime. E a partir daí, o mesmo foi indiciado por roubo majorado, e aí estará à disposição da justiça. Muito obrigado, delegado. Márcia e Bruno, a polícia ainda procura por esse homem, que segundo as investigações, é um dos mais perigosos da quadrilha. Ele foi identificado como Jonas dos Santos Sarmento, que é conhecido como Cachorrão. Agora, Márcia e Bruno, imagina aí como é ficar refém nas mãos desses criminosos. Nós conversamos também com o proprietário da empresa, que falou como é que foi a ação da quadrilha durante esse assalto. Um elemento com uma arma na minha cabeça, o outro com uma arma na minha funcionária, e dizendo assim, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. E a pessoa que estava fazendo o pagamento, que era minha esposa, deu 10 mil reais para ele, disse, eu quero tudo porque está aí, se não me der, eu vou matar ele, eu vou matar ele, e o outro chutando a minha funcionária. E nessa situação, a minha esposa apavorada, abriu a gaveta, tirou o restante do dinheiro, outra quantia de 20 e pouco mil reais, entregou, eles botaram o dinheiro na cintura e saíram andando. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Tem mais uma notícia que ele vai trazer para a gente. Um casal de idosos foi assaltado na manhã de hoje, em frente à casa deles, no Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital. O detalhe é que o investigador de polícia chegou bem na hora e conseguiu prender a dupla em flagrante. Quem traz os detalhes para a gente é o Juscelio Paiva. Juscelio. Olha, o Marcio e Bruno foi no Dom Pedro, aqui mesmo na zona centro-oeste de Manaus, num casal de idosos. 70 e 71 anos de idade saíam de casa quando foram abordados por esse casal, que foram presos e identificados pela polícia como Suane Ferreira Martins, de 25 anos, e o Marcelo Germano Icuno. Agora, a situação foi no momento em que um policial civil, um investigador, chegava em casa e presenciou a ação. Eu chegando na minha residência, avistei o rapaz e a moça, efetuando o assalto. Ele com a arma de fogo na mão, apontando para a cabeça do casal. de idosos. Eu instintivamente parei o veículo e dei voz de prisão. Eles correram, efetuaram fuga, eu corri atrás deles, pedi que eles jogassem no chão, senão eu ia atirar, e aí efetuei a prisão dos dois. Nós também conversamos com o seu Álvaro, que foi a vítima, o idoso de 71 anos, que foi roubado pelo casal. Ele foi, quando ele perdeu, perdeu, eu já sabia que era ladrão, porque aquele papo de perder é ladrão. Aí ele ficou apavorado e ainda foi para cima do cara. E o cara botou uma revolver na cabeça dele, e eu achei que era de brinquedo. Eu olhei e era de brinquedo. Aí eu digo, olha, você já roubou, vai-te embora. A minha mãe lá, com 80 e poucos anos, estava apavorada. E detalhe, isso tudo usando uma arma de brinquedo. O casal foi apresentado aqui no 10º Distrito Integrado de Polícia, onde vão responder pelo crime de roubo tentado, e devem participar ainda hoje de uma audiência de custódia. Eu volto com vocês aí no estúdio. Aí depois ainda chora, né? E os idosos sofrendo, né? 12 horas e 31 minutos. Eu só volto ano que vem aqui para o estúdio, a gente vai encerrando aqui. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Agora eu estou aqui, tá, gente? Vou estar aqui, pessoal, de folga no dia 25. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, gente, até amanhã. Feliz Ano Novo. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Volto ano que vem, a Márcia volta aqui para vocês amanhã. Eu estou amanhã. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.